Boa noite a todos, estamos aqui para apresentar a sessão de cura salvamentos extraordinários, meu nome é Angela Novaes, sou odontóloga e diretora do serviço social do núcleo Irmã Brígida. Hoje estamos com o Juracy Feitós, o antigo frequentador das nossas palestras, assíduo frequentador das nossas palestras, que vem trazer um relato maravilhoso mesmo de uma cura que aconteceu com ele. Boa noite Juracy, por favor se apresenta ao nosso público. Boa noite a todos, meu nome é Juracy Feitosa e vim trazer aqui vocês um relato que tem ocorreu comigo. Há nove anos atrás aconteceu algo em minha vida, eu diria transformador, mas falando um pouquinho desses nove anos, eu bebi, eu sou alcoólico né, e eu bebi por 30 anos. Dentro desses 30 anos, os oito, os últimos oito anos, isso foi bastante forte, que me trouxe transtorno, causei transtorno para a família, para a empresa, e lá na empresa eu fui isolado, assim, dos meus trabalhos pelo comportamento e a situação que eu estava, física e mental. Ficando exatamente sem tarefas nenhuma na empresa, porque eu sou técnico de manutenção e lidava com máquinas altamente, né, técnica, rotação alta, pressão muito alta nesses equipamentos. Então, não tinha chance de trabalhar mais nela. Assim, eu fui convidado para uma nova gerência e lá chegando, no início da minha estrada lá nessa gerência, eu cheguei a receber, através de um colega que frequentava aqui o Salto Quântico, algumas mensagens daqui, mas que essa mensagem simplesmente eu deletava. Algumas vezes lia o título, coisa da natureza, mas não dava importância. Eu acho que um ano depois, por aí, eu fui, tipo assim, a última chance, né, na empresa. Esse gerente, esse novo gerente, me fez um convite de ir a São Paulo para participar lá de um novo trabalho e assim fui. Garantia a mim e, como dizem, todos os santos que lá eu chegando ia ser uma pessoa diferente, eu estava no local, numa cidade que eu não conhecia ninguém, mas nada disso aconteceu. Chegando lá, eu fui aos bares, fiz tudo o que fazia que era Caju, ia talvez algo mais, brigas, arrumei uma briga num bar. Resumindo, cheguei no hotel, não sei como cheguei. No dia seguinte, indo ao trabalho, lá, nessa unidade da empresa, e aí eu sem condições, inclusive, até de escutar o que alguém estava passando para mim, que eu deveria anotar, inclusive, para trazer para essa gerência, mas não tive chance de anotar. Chegando lá, à noite, eu disse para mim, que não ia mais usar o álcool. Chegando aqui em Aracaju, eu ia tomar uma decisão. Usei uma palavra, talvez grosseira, por bem e por mal, eu não usava mais álcool. Se eu não parasse por bem, eu ia, sei lá, cometer um suicídio. Eu ia encerrar. E o Sr. Juracy fala que, nesse momento, ele lembrou, né? Quando ele tomou essa decisão, não foi o Sr. Juracy? Isso. Então, lá na empresa, quando surgiu essa ideia, eu voltei a ir lá para o hotel, ir lá, e aí comecei a lembrar, né? Dessas mensagens que o colega mandou, e assim comecei, sei lá, havia uns flash. Eu, bom, não entendi muito bem. Quando retornei a Aracaju, em seguida, não levei nenhum relatório para o meu gerente, fui direto ao posto Beto. Chegando lá, o responsável pelo posto Beto disse, ué, o que você vai fazer aqui mesmo, rapaz? Eu disse, rapaz, eu vim pedir ajuda. Eu quero um tratamento. Ele disse, aí chamou dois colegas do outro lado, dizendo, ó, vem escutar isso aqui. Vê se eu estou escutando de verdade. Porque ele já tinha sido chamado para fazer esse tratamento muitas e muitas vezes, né? E não tinha querido isso, né? Desejado e tido com coração, né? Foi o Sr. Juracy. É, então, por várias vezes a empresa me chamava, vendo a minha situação na empresa, e a situação, meus exames médicos, como eu estava, e sugeriu várias, várias ajudas, tal. E eu dizia que eles cuidassem da vida dele, que eu cuidava da minha. Era mais ou menos assim. E chegando lá, procurando ajuda, o pessoal achou meio estranho, né? Mas, tudo bem, me levaram para um tratamento externo aqui em Sergipe. É, e fiquei lá por 35 dias, retornando desse tratamento. Foi, retornou e começou a frequentar assiduadamente as palestras. Então, em junho, agora, ele faz nove anos que frequenta, nove anos sem ingerir nenhum álcool. Ainda mais me contando, né? Ele faz um trabalho de ajuda a outras pessoas, dentro da empresa, fora da empresa. Então, assim, ele disse que a vida dele não foi o Sr. Juracy transformado. O senhor tem alguma dúvida que teve uma intervenção divina do Sr. Juracy? Não, sem dúvida nenhuma, porque não foi a mudança do 100%. Em torno de 1.500%, eu diria, mais ou menos assim. Foi, ele já ajuda outras pessoas. Então, como ele disse, parar é fácil, continuar a esse, né? Nesse momento de transformação da vida, só com o salto quântico na vida dele. Sem algumas palavras, quer fazer seus agradecimentos, Sr. Juracy? É, eu diria o seguinte, parar, muita gente para. Eu acho que o mais importante é, além de parar, a transformação de vida, e particularmente a minha e de outras pessoas que estão, né? Porque, segundo a informação, um alcoólico, ele prejudica no mínimo 10 pessoas. Que bom estarmos aqui na proteção dessa casa dos Cristos, né, Sr. Juracy? Suas últimas palavras, que em nosso tempo já estão se esgotando. Com certeza, eu agradeço aos Cristos, agradeço por estar aqui, e dizer muito obrigado a todos. Obrigada, Sr. Juracy, por esse depoimento tão forte, impressionante. Palmas para ele, realmente, boa noite a todos. Obrigada, Sr. Juracy.